CAPÍTULO II. DAS ALTERAÇÕES NO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS Artigo 2º. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 8º. § 6º. O anistiado na forma prevista neste artigo e os seus dependentes contribuirão para a seguridade social por meio da aplicação de alíquotas sobre o valor da reparação mensal de natureza econômica a que fizerem jus, na forma estabelecida para a contribuição de aposentado e pensionista do regime próprio de Previdência Social da União. § 7º. A contribuição social de que trata o § 6º não elimina a cobrança das demais contribuições sociais exigidas dos segurados obrigatórios da Previdência Social. § 8º. É vedada a percepção mensal simultânea da reparação mensal com proventos de aposentadoria, hipótese em que o anistiado poderá, nos termos previstos em lei, optar pelo benefício previdenciário ou pela reparação mensal de natureza econômica mais vantajoso, respeitados os casos de direito adquirido até o início da vigência dessa vedação. § 9º. A concessão e o reajuste da prestação mensal devido aos anistiados não poderão ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de Previdência Social, garantida a irredutibilidade dos benefícios já concedidos. Artigo 10 § 4º. O vínculo empregatício mantido no momento da concessão de aposentadoria voluntária não ensejará o pagamento da indenização compensatória prevista no inciso 1º do caput do artigo 7º da Constituição, nem o depósito do fundo de garantia do tempo de serviço devido a partir da concessão da aposentadoria. Artigo 115. O novo regime de Previdência Social de que tratam o artigo 201-a, e o parágrafo 6º do artigo 40 da Constituição será implementado alternativamente ao regime geral de Previdência Social e os regimes próprios de Previdência Social e adotará, dentre outras, as seguintes diretrizes. Artigo 11 Inciso 1º. Capitalização em regime de contribuição definida, admitido o sistema de contas nacionais. Artigo 11 Inciso 2º. Garantia de piso básico, não inferior ao salário mínimo para benefícios que substituam o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho, por meio de fundo solidário, organizado e financiado nos termos estabelecidos na Lei Complementar de que trata o artigo 201-a, da Constituição. Artigo 11 Inciso 3º. Gestão das reservas por entidades de Previdência Públicas e Privadas, habilitadas por órgão regulador, assegurada a ampla transparência dos fundos, o acompanhamento pelos segurados, beneficiários e assistidos dos valores depositados e das reservas, e as informações das rentabilidades e dos encargos administrativos. Artigo 11 Inciso 4º. Livre escolha, pelo trabalhador, da entidade ou da modalidade de gestão das reservas, assegurada a portabilidade. Inciso 5º. Empenhorabilidade, exceto para pagamento de obrigações alimentares. Inciso 6º. Impossibilidade de qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte de ente federativo, é. Inciso 7º. Possibilidade de contribuições patronais e do trabalhador, dos entes federativos e do servidor, vedada a transferência de recursos públicos. § 1º. A lei complementar de que trata o artigo 201-a, da Constituição definirá os segurados obrigatórios do novo regime de Previdência Social de que trata o caput. § 2º. O novo regime de Previdência Social, de que trata o caput, atenderá, na forma estabelecida na lei complementar de que trata o artigo 201-a da Constituição, a. Inciso 1º. Benefício programado de idade avançada. Inciso 2º. Benefícios não programados, garantidas as coberturas mínimas para. A Línea A. Maternidade. A Línea B. Incapacidade temporária ou permanente, é. A Línea C. Morte do segurado, é. Inciso 3º. Risco de longevidade do beneficiário. A Línea C. Morte do esp Representatives, é. A Línea C. Morte do profundidade, é. A Línea C. Morte do indignante, é. Obrigado.